Na valente terra nordestina O laudo do perito Vitor Portela diz que foram três tiros que atingiram Lampião. O primeiro deles acertou o punhal e a bala acabou desviada para a região umbilical. Outro atravessou a cartucheira que era utilizada no ombro e atingiu o coração. E o terceiro atingiu a cabeça. Para o perito é impossível saber qual dos tiros ou se a combinação deles matou Lampião. Mas ele destaca que sua experiência como perito aponta um dado controverso das teorias até então. Os disparos no peito e na barriga não mataria o cangaceiro instantaneamente. Ele poderia morrer alguns minutos depois pelo sangramento. Só o tiro na cabeça o mataria rápido. Mas não temos como dizer a cronologia dos disparos. Explicou ele. Um dos pontos novos apresentados nos laudos veio da análise dos bornais feitos por Dadá, famosa cangaceira do grupo, que tinham duas marcas de tiros. Lampião não teve tempo de vesti-los no momento do tiroteio. Quando o bando chegou à grota, o local não estava em silêncio de catedral. Lampião estava vestindo a cartucheira, o punhal e tomou os tiros ali. Não deu tempo de ele vestir os bornais, explicou o jornalista João Marcos. Portela concorda com o jornalista e historiador, revelando que a perícia mostrou que os tiros foram dados de cima para baixo e que os bornais não tinham marca de sangue. Ficou uma incógnita com relação aos bornais. Mas quando fiz a sobreposição das cartucheiras com os bornais, vi que não há compatibilidade com nenhum dos disparos. Vera Ferreira, neta de Lampião, disse à BBC News Brasil acreditar que a perícia recente sustenta a teoria mais correta a respeito da morte do avô. Vera não acredita na versão do tiro único, nem de envenenamento, muito menos de que seu avô sobreviveu e morreu em Minas Gerais. Quando o corpo do meu avô foi periciado, apontou-se três tiros, disse ela. Questionada sobre a versão de que o cabo Sander tivesse matado o avô, Vera afirmou que não é possível saber quem matou Lampião. Quem deu tiro de misericórdia? Imagine várias pessoas atirando ao mesmo tempo, o mesmo alvo. Ninguém sabe, completou ela. Além da polêmica da forma da morte, a história de Lampião também levanta o questionamento. Herói ou bandido? Matar Lampião era um desejo das autoridades brasileiras desde a segunda metade da década de 1930. A ordem foi dada pelo então presidente Getúlio Vargas. Atendendo a pedidos de políticos nordestinos, ele impôs uma longa caçada ao bando. Seguindo essas análises, é difícil dizer de onde saiu a bala que matou Lampião. BRASI Dziękuję. BRASI strip